Todas as partes do nosso corpo são muito importantes. As mãos, os pés, os joelhos, nosso rosto. Mas e o calcanhar? Você já pensou nele? Do Ziraldo, o calcanhar de Aquiles. Bora conhecer essa história, vem comigo. Era uma vez um menino com um nome muito bonito, que poucos meninos têm. Ele se chamava Aquiles. Como todo menino do mundo, ele tinha um calcanhar. Aliás, ele tinha dois, como todo menino do mundo. Na hora de ir para a cama, o calcanhar do Aquiles amava ouvir as histórias que o pai do Aquiles contava. A que mais o impressionava era a de um bravo guerreiro com o mesmo nome do Aquiles, que só tinha um ponto fraco, justamente o calcanhar. Imaginem, o bravo Aquiles tinha este medo maluco, que seu calcanhar levasse uma flechada inimiga. Por isso, ele nunca fugia. Essa história não deixava nosso herói dormir direito, pois ele era também o calcanhar de um Aquiles. Quanto mais história antiga o pai do Aquiles contava, com mais medo de flecha ficava o calcanhar do Aquiles. Por isso, ele nunca andava sem sua velha armadura, um tênis americano, igual a um carro blindado. Não adiantava nada o seu irmão lhe dizer, fique calminho, rapaz, arqueiros não existem mais. Ainda bem que as férias chegavam todos os anos, e na praia não havia arco, guerreiro ou flechas. Aí então, o calcanhar podia andar peladinho, e que nem um tatuí enfiar a cara na areia. E ele até se esquecia de que calcanhares são coitadinhos, solitários, pois só falavam um com o outro. A sorte é que o Aquiles arranjou uma namorada, e toda tarde na praia ficava de mal com ela. E então, nosso herói aproveitava a briguinha para fazer ali na praia uma nova amizade. Ou melhor, mais que amizade, pois calcanhar de menina deve ser o feminino do calcanhar de menino. Como eram boas as férias, quando Aquiles corria pela tarde, era a hora de olhar as nuvens no céu. Além do mais, o Aquiles era muito bom de bola, e fazia na areia lindos gols de bicicleta. É a mesma sensação de andar na montanha russa. Ele contava feliz para o calcanhar seu irmão, modestamente. Uma tarde, Aquiles fez a torcida delirar, mas todo mundo gritava, O gol foi de calcanhar, mas sempre tem aquele dia. As férias terminaram, tinha chegado a hora de dizer adeus ao sol. Não há bem que sempre dure, e justo na hora da volta, o calcanhar do Aquiles se falasse e ia gritar, Uma flecha! Mas não era flecha, não. Era uma placa de estrada com uma seta indicando o caminho de volta para casa. Viu só? Que bonitinho a história de um calcanhar. Cuide bem dos seus pés. Ele que sempre te leva para lá e para cá, merece carinho. Um beijo, tchau!